Olá família, tudo bom? Esse vídeo aqui é um recado aos fanboys melindrosos e mais uma raça que entrou aqui no canal mais um animalzinho de estimação que eu mantenho sempre aqui preso junto com os fanboys eu gosto de estar sempre próximo e os mantenho em cativeiro sempre que eu lanço um vídeo eles estão aqui comentando, deixando o seu hate, o seu dislike então eu sempre digo que o hater, o fanboy e agora a nova raça que é o binário eles são animaizinhos de estimação desse canal que eu gosto de mantê-los em cativeiro eles sempre mantendo o dislike, o comentário, o xingamento sempre, todos os vídeos eu fico muito feliz por isso porque o nome disso é engajamento então manda ver continua me assistindo, continua me dando dislike e me xingando aqui que eu gosto e é isso pessoal eu queria comentar algumas coisas aqui sobre os fanboys melindrosos e os binários essas duas figuras o fanboy vocês já conhecem que é aquele cara que é cego pela marca ele defende, ele tem a marca tatuada no corpo e ele não ganha nada por isso e o binário é o brasileiro a maioria não mas uma grande parte dos brasileiros é binário picolé de chuchu, asa de frango picolé de chuchu, asa de frango zero ou um ou zero então binário então nós brasileiros temos que abrir a mente esse é o meu papel eu me enxergo aqui no youtube nesse canal fazendo o papel do do cara que faz a bagunça eu sou bem humorado eu faço a bagunça eu faço uma bagunça inteligente bem humorada alguns me chamam de treteiro encrenqueiro confusoeiro eu quero causar a ruptura dessa desse sistema hoje que todo mundo bate palma ronda e amarra e amarra ronda picolé de chuchu, asa de frango eu não quero isso eu quero eu quero novas marcas eu quero novas motos novos modelos mercado em expansão preço caindo né porque sem concorrência você vai ter esse mundo binário que nós temos aqui no Brasil enquanto outros países e o outro continente o velho continente por exemplo a Europa tem muitas marcas muitos modelos à disposição e por isso que os preços lá são claro também proporcionalmente lá eles ganham muito melhor mas eles têm muitas opções e se aqui mesmo a gente ganhando pouco a gente tivesse muita concorrência muita opção nós teríamos aí um mercado muito mais ativo e muito mais saudável e galera é o seguinte alguns vídeos atrás eu lancei alguns vídeos eu queria fazer alguns comentários aqui começando pelo vídeo da Nex300 da Dafra eu vi muita gente falando umas coisas meio bobas criticando gente criticando minha entrevista com o Lucas criticando dizendo que eu não fiz uma entrevista técnica eu não falei tecnicamente não falei sobre as questões técnicas da moto é muito melhor assistir canal A ou B do que aqui o canal e deixa eu falar para essas pessoas que provavelmente não conhecem meu trabalho lá de trás é minha proposta eu não tenho interesse nenhum de fazer uma entrevista técnica com os meus convidados eu não tenho interesse nenhum de fazer uma entrevista falando de pneu de largura de aro eu não quero isso essa não é a minha proposta provavelmente você não assiste esse canal você não me acompanha e você também não teve interesse você caiu de paraquedas e viu lá e não entendeu a minha proposta inclusive tem um vídeo de abertura aqui do canal que eu explico qual é o intuito do canal qual é o intuito quando eu faço uma entrevista quando eu chamo um proprietário é o proprietário que vai falar da motocicleta ele vai falar das sensações dele muitos proprietários não entendem lhufas de questões técnicas de números muitos me falam assim mas eu não sei o que eu vou falar eu diz assim mas o que eu vou falar da moto eu não entendo de mecânica eu não sou um cara entendido cara você não tem que falar nada de número fala o que você sente fala da moto fala da moto e você que tá aí do outro lado me assistindo meu amigo minha amiga você quer saber isso qual é a sensação do cara que comprou essa moto claro você quer saber dos números você quer saber das questões técnicas pra isso nós temos uma centena de canais muito mais competentes do que eu profissionais muito mais competentes como China por exemplo Madeira né outros profissionais o Leandro que é piloto tem outros canais que falam de performance de técnica enfim eu não quero fazer isso aqui eu faço também mas não faço com essa com essa é maestria que eles fazem eu sou um entusiasta mas o que eu quero é pegar o feeling pegar o sentimento da pessoa simples da pessoa comum que tem a motocicleta então quando eu entrevisto um cara que tem uma moto seja uma moto de alta cilindrada ou baixa cilindrada se ele sabe a questão técnica ele vai falar se ele não sabe ele vai falar o que ele sente então esse é o intuito do canal tá bom se você quer saber o que o cara sente né o que ele sentiu quando ele comprou uma moto seja da forma que ele souber explicar tá valendo mas se você não curte isso esse não é o canal pra você tá eu falo de coisas técnicas mas eu falo de um jeito simples eu não não tenho nem autoridade pra falar como o China por exemplo que é um cara que é professor né ele ensina mecânica ele é um cara que tem um conhecimento técnico então não adianta fazer esse tipo de comparação pra isso que a gente tem a pluralidade aqui do YouTube de vários canais é isso que é legal né esse aqui é um canal que eu tenho uma proposta diferente por exemplo diferente do Rodolfinho Rodolfinho faz um canal ele tem um canal excelente o Rodolfinho ele dá um feedback de diversas motos e ele é um cara que eu acho que ele complementa o que eu faço e eu faço o que eu faço complementa o que ele faz porque ele dá um ele abrange muitas motocicletas ele sabe de muita coisa e eu falo de outras coisas de proprietários que tem uma percepção muito peculiar então cada um se completa o Duval eu o Rodolfinho e outros né então galera vocês tem que vocês que fazem esse tipo de crítica vocês tem que abrir um pouco mais a mente tá bom bom essa é a crítica que eu faço em relação a esse vídeo que eu falei da que eu fiz a review da dafra Nex 300 outras pessoas também falaram criticaram muito a moto porque é dafra porque é tvs e aí eu também fiz um outro vídeo tá aqui ó que eu dou a minha opinião do que tá acontecendo com as motos indianas enfim mas vamos falar agora com os fanboys você que é fanboy você que tatuou na tua pele ou você defende a marca seja asa de frango ou picolé de chuchu e fica ofendido quando eu falo isso você vai continuar ficando ofendido porque eu não vou deixar de parar eu não vou deixar de falar eu vou continuar falando porque não é desrespeitoso eu não entendo dessa forma talvez o pessoal da Yamaha ache desrespeitoso mas eu tô me lascando lasquem-se o povo da Yamaha eu quero que vocês se lasquem vocês são picolé de chuchu mesmo mas é um apelido carinhoso eu gosto da Yamaha galera eu gosto da Yamaha eu sou um chuchu lover eu sou um amante de picolé de chuchu eu pago um consórcio caríssimo de um A3 C900 GT tá porque eu quero ter essa moto já tive um MT07 todo mundo aqui sabe que eu sou apaixonado pelo crossplane todo mundo sabe que eu sou fã da Yamaha porque que eu não posso chamar de picolé de chuchu é uma crítica construtiva ou uma uma crítica sacaneativa né entenda como você quiser o que que eu chamo asa de frango de asa de frango porque é sacanagem mesmo é brincadeira eu tenho uma asa de frango 1985 eu sou apaixonado uma CB450 indico vivo indicando as motos da Honda asa de frango e faço as minhas críticas e é isso a brincadeira tá aí não tem nada de desrespeitoso se você se sente machucado ferido se seu ego tá ferido se seu coração bate mais forte quando eu falo picolé de chuchu asa de frango esse não é o canal pra você porque você vai ter um ataque do coração não vale eu não quero isso pra você mas eu vou te fazer uma uma eu vou dizer uma coisa muito importante pra você fanboy é uma coisa que talvez você não saiba as marcas elas não tão nem aí pra você picolé de chuchu Yamaha asa de frango Honda elas não tão nem aí pra você quando a sua moto que você tanto ama que você tanto defende quebra eles pagam a manutenção da sua moto bom se você é patrocinado por uma delas eu até entendo quando você defende porque provavelmente eles vão pagar suas contas seus boletos vão ajudar a pagar mas se você é um simples mortal que tem sua moto no dia a dia pra ir trabalhar ou trabalhar na moto mas mesmo assim você é fanboy cego saiba disso cara a Honda e a Yamaha elas não pagam a manutenção da sua moto quando você for na oficina ou na autorizada vai aparecer lá uma nota fiscal pra você pagar um boletinho um valor um orçamento pra você pagar quem vai pagar é você eles não vão pagar pra você então não adianta você brigar comigo você me xingar você xingar outros colegas xingar seu amigo seu vizinho ficar chateadinho porque eu chamo de picolé de chuchu não adianta cara porque as marcas os fabricantes estão cagando pra você estão cagando pra mim pra você pra todo mundo eles querem grana é business business simples assim tá e você que é binário você que só enxerga Honda Yamaha Yamaha Honda picolé de chuchu asa de frango asa de frango picolé de chuchu zero um ou zero você que é binário abra sua mente arranque sua viseira liberte-se porque o mercado ele nunca vai expandir ele nunca vai crescer só com duas marcas com o monopólio de duas marcas com 90% do mercado e os outros 10% outras marcas brigando a foice com motos boas mas que vocês binários ficam lá dizendo não presta moto é Honda moto é Yamaha isso não vai ajudar a baixar preço de moto a melhorar pra trazer mais moto pra cá motos melhores fazer com que a Yamaha saia do pudim como eu sempre falo levantar a guindaste a Yamaha que só vive no pudim que agora no Salão Duas Rodas trouxe moto colorida com a Marvel trouxe motos de cores do Capitão América do Homem de Ferro eu gosto assim eu acho legal eu nada contra os super heróis eu gosto beijo Ronanzinho tabuleironerd em arroba tabuleironerd lá no Instagram nada contra os super heróis mas colocar as motos com o tema da Marvel no salão no salão no salão bienal não então a asa de frango Honda muda o grafismo das suas motos mais vendidas a única marca que realmente trouxe muitas novidades pra galera que não tem muita grana pra comprar uma moto de sei lá 30 mil reais 40 mil reais foi a Raul Ju ah você é patrocinado pela Raul Ju eu não sou patrocinado diretamente por eles mas eu represento uma concessionária que vende motos Suzuki e Raul Ju mas não é isso não galera não é isso não é porque os caras trouxeram motos interessantes claro a Honda trouxe também a Yamaha trouxe X Max trouxe muita coisa depois eu vou fazer um vídeo falando do salão das obras mas vocês binários vocês tem que torcer pra que venham marcas novas motos novas pra que o mercado fique mais aquecido essa é a ideia e é por isso que eu faço toda essa essa brincadeira aqui essa molecagem essa fuleiragem como a gente fala aqui no Nordeste fuleiragem pô não leve a sério relaxa tome um drinks drinks relaxa cara relaxa eu faço isso e quanto mais você se irrita fanboy eu vou continuar chamando de picolete chuchu eu vou continuar chamando você de chuchu lover eu vou continuar chamando de comedor de asa de frango eu vou continuar fazendo isso porque eu não preciso eu não preciso de marca nenhuma eu não preciso de marca nenhuma pra fazer esse canal aqui eu já não tenho apoio das grandes marcas eu tenho apoio de boas marcas mas das grandes que detêm essas duas eu não tenho apoio nenhum mesmo assim eu pago consórcio de uma picolete chuchu tenho uma asa de frango clássica gosto das motos mas pra fechar o vídeo o que eu digo também aqui sempre eu gosto de moto não me importa a marca eu não tô nem aí pra marca eu gosto de moto moto de qualidade moto boa pode ser uma marca chinesa uma marca norueguesa americana europeia brasileira não importa indiana japonesa não importa eu gosto de moto pô goste você também fanboy binário goste de moto moto esquece a marca a marca tá cagando pra vocês tá certo esse é o meu recado pra vocês e se você quer meu inscrito gosta do canal dá o joinha aí se você é fanboy me odeia você é binário também me odeia não gosta de mim deixa o seu deslike eu gosto também pode me xingar aqui também tá de boa agora se o xingamento for pesado eu deleto beijo e até amanhã ah eu bloqueio você também tá se você me xingar eu bloqueio aí você não pode xingar mais beijão pessoal e até amanhã valeu